Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia aqui no nosso canal, fofocando de tudo. Simeone está detonando Raquel para os piões. Ela falou de racismo, homofobia e saiu como agressora. Ela diz também que continua achando pouco. Ela fala, achei pouco ela ter sido expulsa. Ela diz também que Raquel se perdeu na prepotência, arrogância e Sandra disse que Raquel era desumilde. E aí, pessoal, o que vocês acharam realmente? É isso mesmo que a menina está falando sobre Raquel. Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário. Deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima. Tchau! E aí, gente, o que vocês acharam?